Fala pessoal, aqui é o Faldo, estamos aí com mais um vídeo aí para o nosso canal, tá? E hoje estamos aí com esse joguinho aí que eu consegui adquirir aí na Nintendo eShop, tá? Ele estava com preço bem sensível e eu tinha aquelas moedas de ouro que sempre quando você compra algum jogo da Nintendo, né? Seja em mídia física ou digital, a gente consegue os Gold Points, né? Que são as moedas de ouro que a gente pode trocar, né? E conseguir desconto nas próximas compras ou então comprar um jogo indie, né? No caso, que é o caso de Where Are My Friends, né? Que é esse joguinho aqui que eu nunca vi, eu vi lá na loja e falei, ah, parece ser interessante e tal, porque ele vai mudando, tipo assim, o seu estilo. Ele começa como um jogo de plataforma em 2D e ele vai mudando para Point & Click e eu achei interessante trazer aí para vocês, para a gente ver, tá? É de primeira mão, eu ainda não joguei, tá? Então vamos iniciar aí. Where Are My Friends, né? Onde estão meus amigos? Faldo. Vamos lá, né? Tá, vamos sincronizar aqui. Beleza. Estou jogando aqui no... Dessa forma, tá? Tá, vamos em configurações. Ah, tem muita coisa que eu mexer aqui em configurações. Vamos dar um New Game aqui. Where Are My Friends? Vamos lá, né? Bacana. Abriu a câmera, olha aí o olhinho. Será que a gente controla? Tá. A princípio, bem simples, né? Para frente. Vamos ver o que esses botões fazem. É, por enquanto só o analógico para frente. Tá pedindo para apertar Y. Ok. Ah, não, mas eu queria ver... Nossa, desceu muito, eu queria ver o que tem lá em cima. Ah, desculpa, eu vou ter que subir de novo para ver o que tem lá em cima. Não vi. Mais para frente, né? Na verdade. Isso daqui. Não tem nada. Não tem nada, achei que ia ter alguma coisa. Vamos apertar para cima, para baixo. Não. B é igual a quadrado. Ah, não entendi. Tá, vamos prosseguindo aí. Provavelmente isso deve ser elevador também. Ah, são os amiguinhos dele, galera. Bacana. Tá, ele pula? Não, não pula. Como que eu vou subir aqui? Não sei. Vamos voltar. Aqui, ó. Uou. O que está acontecendo? Não sei. Legal. Rei de Globo apresenta. Onde estão os meus amigos? O elevador novamente. Vamos subir. Olha, tem um desenho de mim mesmo ali. Ai, ai, ai. Puxou toda a minha bateria. Não, faça isso, por favor. Opa, eu estou mais rápido agora. Bacana. Gostei. Estou mais rápido. Vamos descer novamente. Eu ainda não, como eu já disse, eu não conheço o jogo. Eu estou apresentando para vocês de primeira mão, então. Mas, pelo visto, tem várias coisas. Cara, eu gosto muito de jogo nesse estilo indie, tá? Então, aqui a gente pode subir. Ou descer. Será que eu devo lá? Não sei o que está acontecendo. Deve ser algum tipo de scan. Está me escaneando para... Não sei. Só isso? Ou talvez eu devo voltar aqui depois, né? Eu ainda posso subir. Eu ainda posso subir. Um peso, né? Um alté. Será que isso vai ser útil para a gente... Está mudando aqui as ordens. Nossa, algum tipo de puzzle, sério. Mais o quê? Ai, 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 ai. Tá, pera. Vamos pensar um pouco. Se eu aperto isso para cima ou para baixo. Tá, depois nós voltamos aqui. Vamos ver o que tem... Para baixo, se tem mais alguma coisa para pegar. Ah, provavelmente tem mais alguma coisa para pegar. Não. A gente ainda... Ah, legal. Tem umas espécies aqui. Eu acho que eu... Entendi. Você lembra que aquele chuveiro... Aliás, tinha o chuveiro lá no começo, né? Lá em cima. Na parte de cima. Será que é isso? Aqui, ó. Tem um altére aqui. Então, acho que a gente deve voltar... Quando a gente pega algum tipo de módulo. Não sei. Acho que pode ser isso, né? Vamos ver se é isso. Aqui, ó. O chuveirinho, o símbolo. Aí, ó. Pegamos o chuveirinho. Beleza. Agora nós temos o chuveiro. Temos o halter. O halter está lá embaixo também, né? E a gente pegou uma florzinha ali. Não sei o que significa florzinha. Mas vamos ver aí. Aqui, ó. O halter. Deve ser lá para frente, né? Espera. Hum? Alguma coisa deu errado ali no que eu fiz. Tem uma bolinha laranja lá na frente. Outra aqui. E outra aqui. E outra lá na frente. Ah, agora eu posso pular. Pula. Tá. Não posso pular mais. Agora eu posso. Acho que não podemos encostar na bolinha preta. Acho que é isso. Beleza. A gente já encerrou o que tinha que fazer por aqui, né? Tá. Vamos sair daqui, então. É diferente, né, pessoal? É um estilo de jogo... ...estranho. A princípio, né? Aqui eu posso subir. Tá, deve ser uma espécie de puzzle. Então, aqui nós temos a imagem de uma galáxia. Um planeta. E uma espécie, o tipo de célula, né? Tá. Vamos descer. Parece um jogo do estilo... É um puzzle, né? Nós já viemos aqui? Eu não me lembro. Ai, ai, ai. Já viemos aqui. Tá, a gente tem que ir na parte das... Das florzinhas, então, lá embaixo, né? Ih, cara, que jogo estranho. Eu não esperava por isso aqui, ó. A florzinha aqui embaixo. Beleza. Eu passei e apertei todos esses botõezinhos aqui, tá? Mas ainda sinto que falta alguma coisa. Não sei o que que é. Mas vamos prosseguindo aí, tá? Vamos ver o que temos pra cá. A princípio aqui não temos nada. Vamos subir. Vamos ver aqui novamente. Também não temos nada. Cara, a trilha sonora é muito bonitinha, cara. E deve ser algum puzzle relacionado a isso daqui, galera. Vamos tentar ver se a gente... Se eu consigo decifrar isso daqui, tá? Vamos ver aqui novamente. A gente deve alterar aqui, ó. Tá. Beleza. Então, a gente deve formar aquele símbolo ali. Vamos tentar o primeiro aqui, ó. São três, né? Então, vamos tentar formar esse daqui. Não. Não são três. São o primeiro. Ai, ai, ai. A cabeça já tá bugando. Tá, é... Vamos com mais fácil. Vamos tentar. Ai, meu pai. Barrinha mais plug. Barrinha. Essa barrinha aqui mais plug. Tira esse, tira esse. Não. Tira esse. Barrinha mais plug. Isto. Aí, ó. Conseguimos um. Depois, é... Isso daqui. Mais isso daqui. Correto? Beleza. Conseguimos mais um item. E agora... Isso, pessoal. Mais um agora. Vamos tentar novamente. Mousa e cerquinha. Mousa e cerquinha. Mousa e cerquinha. E agora? E agora? Será que alterou alguma coisa aqui pra cima? Realmente não sei, mas... Ahn... tá, né. Será que a gente pode subir mais? Não, porque a gente só pode descer. Ih, esse jogo tá bugando meu cérebro. Será que se a gente escanear aqui agora vai mudar alguma coisa? Ah, sim! As três bolinhas ali em cima, laranja, ó. Não? Não. Tá, desculpa aí, cara. Foi mal. Me enganei. Não, deve ter alguma outra coisa pra fazer em algum outro lugar. Não é possível. Não era esse possível! Não, sobe não! Estou perdido. Ahn, chuvelinho! Tá, mas o que o chuveirinho serve? Se quer pra ficar mais lento, não faço ideia. Vamos embora daqui... que esse jogo já está me confundindo. Provavelmente, pessoal, essa vai ser uma longplay, tá? Então, assim, vai demorar um pouquinho a gente concluir. Vamos ver aqui, ó. Tem um símbolo aqui que a gente não viu ainda, ó. Aqui, ó. A gente não veio aqui aqui ainda, né? Exatamente. Opa! Tá, um tipo de sensor... Faz um barulho na hora que eu chego perto, ó. Isso lembra código Morse, não sei porquê, mas... Deixa eu ver os padrões ali em cima. Tá, eu... Talvez seja alguma coisa relacionada a código Morse, eu não entendo muito sobre isso, então... Vamos deixar pra depois, né? Cara, que jogo... Bizarro, cara. Difícil. Pode parecer fácil, mas... Não, não é fácil. Reparem, é o mesmo barulhinho que tá... Será que isso vai... Tá, eu aperto uma vez... E eu saio de perto e para. Será que é uma ordem, tipo... Não, mas já tá na ordem certa. Galáxia... Não, pera. Sistema, né? Na verdade... Esse aqui é um sistema... Um planeta... E vida. Não faz sentido. Tá na ordem certa, cara. Ai, ai... Vamos... Não sei... Realmente... Meu cérebro bugou. E se a vida veio primeiro, depois... Veio... Sistema... E depois planeta? Não sei... Vida... Planeta... Sistema? Não. Sistema... Planeta... Vida... Planeta... Vida... Sistema? Planeta... Sistema... Vida? Não... Cara... Vou sair daqui. De novo... Tem que ter alguma outra forma da gente... Passar por isso. Aqui a gente vai descer, né? Eu acho estranho aquela coisa que a gente mexeu lá em cima... Perto do... Aquele que tinha o códigozinho pra gente ir montando, sabe? Vamos subir aqui novamente, na bateria... Falta alguma coisa aqui, ó. Reparem que falta alguma coisa. Tipo, tem várias coisas ali... Seres, né? E etc. Mas... Falta um item ali, ó. E a gente ainda não tem esse item. No tenemos. No tenemos. Cara, jogo bem confuso, viu? Vamos tentar novamente escanear aqui. Um, dois, três... Tem que ser aqui, ó. Será que mudaram os símbolos? Não. Tá tudo na ordem certa. Não faz sentido... Não estar na ordem certa. Tá bom. E se a gente tentar novamente? Vamos lá. Não, agora nem dá mais pra utilizar essa parte aqui, ó. Já era. Aqui em cima. Só pode ser aqui em cima. Não faz... Ah! Descobrimos aí, pessoal. Vamos prestar bem atenção. Eu quero ver de novo. Eu quero ver de novo porque isso... Tá. Ali nós temos uma pirâmide. Parece que é a formação de um anel de algum planeta. Eu não sei. E daí... Uma explosão. E daí você tem a chave. Beleza. Então a gente já tem uma dica aí. Cara... Pode parecer um jogo besta, cara. Mas eu tô gostando disso. Eu tô gostando muito desse jogo. Vamos voltar... Pra aquela parte onde tem... Aqui, ó. Aqui. Não, aqui. Não, é lá em cima. Não. Não. Não me lembro. Aqui. Onde é que tinha um triangulozinho, tá ligado? Aqui mesmo, ó. Código MOSI de novo. Agora é aqui. Só pode ser aqui, né? Tá, mas e se a gente sair de perto Ah, tá Aqui, ali, ali na frente É óbvio, né Era óbvio, tava muito óbvio Caraca, galera, que jogo bacana Eu achei que fosse ruim, mas Tá legal o jogo Tá, então a gente pode voltar pra aquela área, né Bacana, isso é bacana Ai, ai, ai Mais quebras-cabeças Temos mais alguns tipos de quebra aqui Mas ainda não temos nada pra fazer aqui É isso mesmo, Brasil? É isso mesmo, Regina Ligando agora, você só pega a próxima Uma espécie de roda ali em cima Não sei Vou voltar pra ver o que acontece Porque aqui não tem O jogo não nos deu opção nenhuma Ah, legal Olha onde a gente voltou Ai, ai, ai Os códigos lá em cima mudaram Ainda nada Ainda nada Mudaram os códigos daqui, ó Ou não Ah, mas vamos fazer novamente Só pra ver se Esse E esse Mouse e barrinha A gente consegue ver alguma outra coisa Não Mesma informação Cara, essa imagem faz muita referência ao Big Bang Mas Não faz sentido Tem uma constelação ali Sobe mais Não sobe Vamos descer Ainda não alterou nada por aqui Realmente estamos sem muitas informações a respeito Ah, e se a gente voltar naquela região Onde tinha Sistema, né Planeta Vamos ver É, não faz sentido Ainda não faz sentido Pra gente, né E aqui Tem a ver com isso daqui, cara Esse triângulo Só não sei o que é Mas tem muito a ver Quando a gente passa aqui perto Olha Faz esses barulhos Não sei Não sei Começo Começo O chuveiro E esse daqui, hein Cara Cara, que jogo Reparem o triângulo ali, olha No fundo Vocês viram? Tem que ter alguma coisa a ver Com aquele triângulo lá em cima Mas Na verdade Essa região já Puxou toda a minha energia Vamos sentar Voltar aí Pessoal Tomem água, viu Não se esqueçam de tomar água Muito importante Cara, tem que ser por aqui Não é possível Não é possível Não, não, não Não faz sentido Não, não, não Não, não Não, não, não Pois é pessoal, já está dando tempo aí do nosso vídeo, infelizmente eu não consegui achar uma solução adequada, mas se esse vídeo chegar a um certo número de likes, eu continuo, não é um número muito grande de likes, até porque a gente está começando agora, mas para quem gostou aí do jogo e quer ver o que vai acontecer mais para frente ou querem ver eu quebrar na cabeça com esse jogo, é só falarem aí, tá? Porque é um jogo que eu gostei, achei interessante, esse estilo de quebra-cabeça, raciocínio, puzzle, eu gosto muito desse estilo, então para quem tiver curtido aí, já não se esqueça de deixar aí seu like para dar aquela força, tá? Muito obrigado para quem assistiu até aqui e muito obrigado pela força que você está dando, sigam lá na nossa página lá no Facebook também, tá? Para estar ajudando e lá vai ter sempre novidade relacionada ao que vai vir aí para o canal, tá? De novo, então muito obrigado pessoal, esse foi aí o jogo Where Are My Friends, tá? Que é esse robozinho aí, muito carismático, bonitinho, tentando achar, eu acredito que está tentando achar onde estão os amigos dele, né? Que pode ter sumido, sei lá, então muito obrigado pessoal, até o próximo vídeo, fui!